Olha aí, música de meu tio Rodrigo, trovador do Brasil, homenagem ao meu tio, de novo a passagem. Por que venho me contar que você vai embora? Por que já está cansada de viver comigo? Não sei qual motivo desse seu desprezo, sei lá que hoje só vivi amor e fui seu amigo. Pergunta, por favor, responda, que mal foi que eu fiz? Pra você, me tirar a chance e ser feliz. Meu Deus, por que eu faço tão sozinho agora? É verdade que a gente gosta, logo vai embora. É triste saber que não vou, mas se abraçar seu corpo. E nesses olhinhos tão lindos, não vou mais me enxergar. Tenho medo que você não vê, pode confiar o outro. Ou ciúmes que sinto em vez, não posso explicar. Se você, meu amor, me deixar, eu ficar em novo. Revolta a passagem também, por favor, não vá. Revolta a passagem também, por favor, não vá. É triste saber que não vou, mas se abraçar seu corpo. E nesses alinhos tão lindos, não vou mais meenxergar. Tenho medo que você também, pode confiar o outro. Os ciúmes que se for mais não posso explicar Se você, meu amor, me deixar, eu ficar em alto Devolva a passagem, meu bem, por favor, não vá Devolva a passagem, meu bem, por favor, não vá Devolva a passagem, meu bem, por favor, não vá